Tenho aqui um quadrado dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secções iguais. E já vimos que se quiséssemos pintar uma destas secções, se quiséssemos selecionar uma destas secções, vamos supor esta aqui do meio, isto é, uma das 9 secções iguais. Então, se alguém dissesse que fração da unidade representa este quadrado roxo, vocês diriam, bom, isso representa um nono da unidade. Isto aqui representa um nono. Agora, o que aconteceria se pintássemos mais do que isto? Então, vamos supor que pintávamos este e este. Deixem-me pintá-lo um pouco melhor. Este aqui e este aqui. Agora, que fração da unidade pintámos nós? Bom, cada uma destas, já vimos, cada uma representa um nono. Então, isto é um nono, isto é um nono. Quando digo um nono, também poderia dizer 1 sobre 9. Isto é um nono ou 1 sobre 9. Então, cada uma destas representa um nono. Mas quantos destes nonos pintámos? Bom, temos 1, 2, 3, 4 pintados. Então, temos um total de 4 nonos pintados. 4 das 9 secções iguais estão pintadas. 4 nonos da unidade estão pintados. Agora, vamos fazer algo mais interessante. Vamos pintar. Então, aqui tenho 5 secções iguais. Deixem-me escrever isto. Tenho 5 secções iguais. E deixem-me pintar em 5 delas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Já sabemos que cada uma destas secções representa 1 quinto. Então, 1 quinto, outra forma de o dizer, é 1 sobre 5. É 1 quinto. Mas agora, quanto é que eu tenho pintado? Bom, tenho 5 das 5 secções iguais pintadas. Ou tenho 5 quintos pintados. E podem dizer, espera, espera, se tenho 5 das 5 secções iguais pintadas, se tenho 5 quintos pintados, tenho toda a unidade pintada. E estarão completamente certos. 5 quintos é igual à unidade. Agora, convido-vos a pararem o vídeo e a escreverem num pedaço de papel, ou pelo menos pensem na vossa cabeça, que fração de cada uma destas unidades está pintada. Então, vamos ao primeiro. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 secções iguais. 6 secções iguais. E vemos que 1, 2, 3, 4 estão pintadas. Então, 4 sextos desta figura estão pintados. Vamos até aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpem. 1, 2, 3, 4, 5 secções iguais. 5 secções iguais. E 1, 2, 3, 4 estão pintadas. Então, aqui, 4 quintos deste círculo estão pintados. Agora, nesta figura, temos 2 secções iguais. 2 secções iguais. E 2, 3 e ambas estão pintadas. Aqui, poderíamos dizer que 2 metades desta figura estão pintadas. E, mais uma vez, se 2 metades estão pintadas, isso significa que está tudo pintado. A unidade, que isso representa 1 unidade. Agora, neste aqui, somos tentados a dizer Tenho 1, 2, 3, 4 secções. E 1, 2, 3 foram pintadas. Então, talvez o vermelho represente 3 quartos da figura. Mas, lembrem-se, as secções têm de ser secções iguais. E esta secção vermelha é bastante maior. Na realidade, parece maior que as outras 3 juntas. Então, aqui, não temos 4 secções iguais. Então, pelo menos, com base no que está desenhado, não podemos dizer que estão preenchidos 3 quartos.